E aí, isso aí é que é baraná por aqui. Oi, porra, mas baraná por 2 dólares e 1.99. Acho que foi esse que a gente ganha, acho lá no... Bastante, um pouquinho aqui, não sei o que. 3, 2, 1, 6 pentes. Acho que foi o posimento de 50, que tá lá agora, ó. Parece que não deixou muito. Olha o soco desse que tá aqui, ó, lá, assim. Agora puxa, a gente vai falar, esse milho verde é o meu preferido, tá? Veja açaí. Ai, morando. Essa marca de milho verde. Não, isso. Uma mão com garota, 2,99. Quatro, quatro bolas. E cebolas, amor. Adoro esses cestas. Márcia, não tem nada. É, eu vou procurar. Que legal isso aqui, ó. Agora eles encheram, colocaram os sardinhas. Isso. Sardinha, óleo pingante. Sardinha vegetal. Sardinha, que eu tô mais de pingante, não quero. Tô fora. É bom apetite, essa marca. Marca de Portugal. Tem atum também. Eu gosto do atum deles. E pelos seus. E por isso? Ah, tá assim, o senão não. Isso deu um preço. Não é um preço. Isso aqui é o piraquix. Eu vou começar a cima da aqueles local. Esse é o Brasil. Olha o que que é interessante, olha. Molho de pimenta árabe, molho de coentro. Hum, amor, amor. Sardinha, cinto-peno e espinhas. Ah, até mais que é bom que tivesse com azeite e sangue. Essa cara, lá, foi. 49. 50, 2,19. Aí eu não livo, não. 50, né? Essa pessoa bem raiz. Criando com o meu saco. Criando com o meu maionese, com o meu maionese cabelo. O pote grande tá 9,99. Esse pote aqui tá 5,99. O pote grande enrolou, não fomos lá no outro, né? Ai, gente, eu tô com fome, nunca pôs, né? Eu tô comendo padágua, pra receber da minha casa. Ai, que bonito, olha. Eu adoro essa barquinha. Tapioca. Tapioca. Hum, tem que fazer uns capioquitas, né? Eu amo, gente. Ai, que delata de queijão brasileiro que não gostei. Tem. Tem goia. A música dos brasileiros. Olha o beijinho. É brasileiro e português. Turmentos, corajos. Beijão não copa, ó. Cubá mimoso. Ficou frio, viu? Ai, a gente vai no Brasil fazer. Convocar uma amiguinha pra gente fazer o mundo. Fazer pra mim, né? Que bens. Eu ia fazer. Ela falou que teve um dia que ela pegou. Ficou assim, hein? Eu lembro da minha amiga. Aí, na ideia, ela falou assim, porque tinha que lembrar o horário. Ficou assim, é um parque, é um parque, mas não importa. Eu fico que a gente tá aqui comendo comigo, que é tão bonito que é um pochão. Eu acho que é um balde de sujelo. Não dá? Com alça retrássica da alça. Ah, tá. Isso aqui. Balde de sujelo. Coloque um gelinho. Será que é um pouquinho bonito? Será que ele conserva? Vamos abrir sujelo? Solta. Vai pegar na mão. Um litro. Um litro. Vamos. Alça retráximo. Não tem um somo desse, que é de limpeza. Uma limpa e um urso. A gente não quer comprar banho de papai. Eu não sei lá, mas eu tô sem nenhuma. Eu vou ficar aqui no arrecho de fome. Eu vou lançar lá na padarista, esse bebê do menino pegou aqui com os que ela não quer. Ele escolheu dois e um gloss. Esse se for que entrega, fala, meu avô. Eu vou torar pra vocês vim aqui. É o chocolate milk, gente. Olha, dois e um fotônico, porque são um dólar e um 99, né? Se eu mexer com framboise, deve ser delícia. Olha. Colar colou, bolo de maçã, esse bolo de maçã. Olha. Olha, metenequim de dor. Criote. Olha, chefe. Criçal. Obrigado.